The Message És a mulher que todos os homens querem ter O que tens não se encontra em mais ninguém Dê-me mais um pouco Dê-me mais um pouco Do seu amor Mexe como eu gosto Dê-me mais um pouco Que isso é bem bom Só com o teu eu faço novela I love the way you burn me Praise the Give me just a little more Give me just a little more Do seu amor Mexe como eu gosto Dê-me mais um pouco Que isso é bem bom